Estou no nível 065, voando de Tatuí para a represa de Jornomirim. Na verdade estou querendo só fazer um teste com o avião aqui da configuração nova e de Arelons. E até aqui estou gostando, viu? Subiu bem rápido, para minha surpresa, achei que ia perder um pouquinho na subida, mas não, porque ele ganhou velocidade. Estou a 2.600 dias, 2.700, peri o meu cruzeiro econômico e estou fazendo quase 110 milhas, 105 milhas, vai. Quero voar umas duas horas hoje para medir o consumo, vamos ver como é que fica. Com certeza não vai dar GoPro para duas horas, mas sei lá, né? A chandelle é uma manobra de alta performance, exigida na habilitação para piloto comercial nos Estados Unidos. Eu não sei se no Brasil também é, mas nos Estados Unidos eu sei que é. Curva de 180 graus com uma subida com potência máxima. Então é como se fosse o máximo ganho de altitude que você consegue desviando de um eventual obstáculo na frente ou, enfim, com a mudança de curso em 180 graus. De maneira a chegar no topo da chandelle, ou seja, virado 180 graus, próximo da velocidade de stall, mas sem stolar. Vou dar potência máxima e botar o nariz para cima e a curva, vamos ver. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal